Olha a swingueira do Arrocha aí, novinha A onda agora é só pegar e crê 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 Alô DJ Descara Vai soltando o pancadão pra novinha descer até o chão Se o cara tem carrão, é fácil impressionar É só parar no bar e deixar o sol tocar E a mulherada chega, fica toda assanhada Rebolando até embaixo de budinha empinada Se o cara tem carrão, é fácil impressionar É só parar no bar e deixar o sol tocar E a mulherada chega, fica toda assanhada Rebolando até o chão de budinha empinada É só pegar e crê Fala o pancadão pra você arrochar Essa é mais um do compositor Jota Batista Se o cara anda a pé, tem que ser rei da cantada Quando chega na festa, a chave é cara mulherada E hoje a mulherada só quer quem tem carrão Descendo até embaixo de budinha empinada Se o cara anda a pé, tem que ser rei da cantada Quando chega na festa, a chave é cara mulherada Quando chega na festa, a chave é cara mulherada E hoje a mulherada só quer quem tem carrão Pra fazer sacanagem rebolando até o chão É só pegar e crê É só descer o banco e pegar e crê Crê, 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 crê novinha É só descer o banco e pegar e crê É só descer o banco e pegar e crê É só descer o banco e pegar e correr Obrigado.